A Cecília está de férias e já encontrou um lugar super interessante para se divertir. O Arena Record Kids. De olho no pan-americano que está chegando, a Record TV Goiás criou esse espaço para incentivar a meninada a praticar esportes. Uma área preparada, com monitores e totalmente de graça. Muito legal. Adorei jogar basquete. Gostei muito de brincar aqui. Você que está em casa com as crianças e não sabe para onde levá-las para se divertir, acabou o problema. A Record TV Goiás criou o espaço Arena Record Kids aqui no Shopping Buriti, em Aparecidas de Goiânia. Olha só, você baixa o aplicativo na internet chamado Buriti Shopping, depois faz uma pequena inscrição e está liberado. Pode vir para cá para brincar. Bem ao lado do basquete tem o campinho de futebol, no espaço Buriti Kids, na passarela do piso 1. O Manuel era o primeiro da fila e estava todo empolgado para dar um chute ao gol. Gol! Parabéns! Gostou? Gostei! Quero ver se é bom de bola mesmo. E é gol! Parabéns! Obrigada. Aí foi mole? Foi. Dá provada a brincadeira? Sim! E você gosta de ginástica artística? Aqui também tem. Fica em frente ao cinema, no piso 1. E aqui no ambiente Arena Record Kids Ginástica é aquele ponto para o seu filho descobrir os talentos. Olha aqui, tem bambolê, tem esse espaço para ginástica e você tem um sonho de ser bailarina, é? Sim! Olha a facilidade, é um espaço para as suas crianças se desenvolverem. Olha aqui, tem também a cama elástica para elas poderem aí descobrir esse mundo fantástico da ginástica. O espaço tem toda a monitoria, então a mamãe pode ficar despreocupada que a criança está sendo bem cuidada. Então, não deixe de participar do Arena Record Kids Ginástica!